E aí, meu amorzão, tudo bom? O que que tá tudo arranhado assim, região? Virou michê? Não, eu virei passeador de cachorro, entendeu? Tô passeando com os cachorros aí. Parece que eles sabem que eu sou carteiro, cara. Tudo me arranha, me morde sinistro. Essa hora não era pra você estar trabalhando não? Olha, era que era, era. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Nessa noite, eu tive um sonho assim, pra maiores de 18 anos, sabe? Nós dois, assim, um sonho da delícia, sabe? Sacanagem, assim, coisa. Aí eu vim aqui pra te contar, entendeu? Para! Não quero saber. Conta. Pô, tu me pegava assim, né? Me pegava aí, me jogava na cama. Aí... Chega, parou! Eu, hein? Conta. Tu danada assim, pegava com a mão assim, com a mão cheia, pegava no meu cabelo, fazia assim... Me pegava na cama e eu ali... Parou! Eu, hein? Para com esse palhaçado e essa merda. Eu, hein? Conta. Aí você perguntava assim, tu é meu? Aí eu falava, sou todo teu. Sou todo teu. E eu ali, assim, sabe? E você comigo, assim... Parou! Regineu! Para! E queria bem mais que sonhar. Acredito que já percebeu A amizade entre você e eu Tá pintando uma de... Sacanagem! Cara, ó! Eu conheço essa música! Tá pintando diferença! Não é tá pintando sacanagem! Ah... Só assim, ó, amigo do cara! Eu, hein? Fala sério, né? Vamos botar esse sonho na prática. Tirar do sonho. Transformar em realidade. Tô pegando uma folga pra gente dar um passeio, bora? Quer ver uma coisa que eu não gosto? É de homem mole. Ô, mongo desse, tamambração, pernão, todo grandão, Fica com essas palhaçadinhas! Fazer um mozinho! Pegar um cineminho! Eu gosto do on! Eu gosto do homem que chega logo! On! Bom dia! Bom dia, Regineu! Bom dia! Terezinha! Tudo bom, Sudo? Tudo ótimo! Tá preparada pro nosso treino? Não, porque eu tô muito empolgada porque eu fiz umas séries com os exercícios que até você que não gosta, não curte, vive reclamando, vai gostar. Deixa eu te mostrar, ó. Começa assim. Simples, com uma perna e com a outra. Aí depois dá uma corridinha. Tem que ser muito rápida a corridinha. E aí vai uma perna. Chuta. Chuta e agacha com as duas. E aí? Senhor, meu pai, eu peço libertação desse corpo! É, Du? Eu sei que isso encosta um espírito muito ruim que tá com ela. Mas eu tô aqui pedindo, pelo amor de Deus! Ah, Terezinha! Você não faz isso de novo não que vai ficar feio pra você! Tá? É por isso que os homens, quando estiverem, saem correndo da praia. E quem disse que eu quero ir pra praia pra ficar perto de homem? Eu, hein? Vai pra praia pra fazer o quê? O povo diz que vai pra praia. Ah, vou pegar uma água do mar pra tocar as energias. Mentira! Vai tudo pra pegação. Eu vou tudo pra pegar homem, pra caçar. Eu, hein? Você prefere um cara, assim, desses aí, esses frangotes ficando na praia, assim, sabe, lequezinho, sarado? Ou um homão, tipo eu, assim, um homão de verdade, que já viu coisas da vida, que tem muito a ensinar, um homem viril? Eu falei pra você que eu quero ir pra escola? Não, então não tem nada pra me ensinar. Eu falei pra tu que eu quero casar? Não, então eu não preciso de ninguém pra me ensinar nada. Eu tô querendo dar aquela trancada, um bilir com o negócio. Ah, ô! Suza! Bora sair pra arrumar os novinhos. Não, não. Vamos arrumar os novinhos. Porque a única coisa que nós tem que fazer com eles é o quê? Agachamento. Pá! Que isso! Ô, Terezinha, a gente combinou que a gente ia pra pra praia pra treinar e não pra ficar agachando nos novinhos. Ah, você é boba. Nós vamos correr atrás dele e depois nós vamos trazer tudo aqui pra dentro e fazer as melocidades. Sem noção, viu? Ah, sem noção. Vou sair daí. Sem noção. Fazer um papel desse.